O DJ Igor BR, vai te pegar gostosa É o canal hit dos baileiros, só mandelou avançado Ha 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 DJ Guizete, DJ Guizete Com mais cabos da zona oeste Parei, parei, tanqueiro na favela Cabuça, tala, ganjosa Parei, parei, tanqueiro na favela Cabuça, tala, ganjosa Cabuça, tala, ganjo Cabuça, tala, ganjosa Cabuça, tala, ganjosa Сoneacting, parei, tanqueiro na favela Cabuça, tala, ganjosa Cabuça, tala, ganso Jocantosos, jogantosos, especial cantante Nos malandrosos xocantós Jocantosos, especial cantante A gear, calminção O DJ Igor P.R. vai te pegar gostosa DJ Guizete, DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste DJ Guizete, DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste DJ Guizete, DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste DJ Guizete, DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste DJ Guizete, o mais cabo da zona oeste